Oi pessoal, Carlos Ricks aqui. Escuta, tá acontecendo um negócio sinistro aqui comigo. Acho que eu fui invadido, sei lá eu o que. É o seguinte, seja no Opera, no Chrome ou no Explorer, eu tô lá navegando no YouTube. Isso só acontece no YouTube. Tô navegando no YouTube, tava olhando meus próprios vídeos, porque escolhi um vídeo lá que eu ia fazer uma alteração nele. Aí cliquei em editar. Quando eu clico lá, e isso acontece às vezes em qualquer outra função, aparece tudo em árabe. Vocês vão ver. Aí na telinha que eu coloquei, que eu salvei algumas telas pra ver, olha lá, muda tudo pra árabe, do nada. Eu não escolhi árabe. Aí eu clico aqui, clico lá, acabei clicando pra ver o vídeo de novo. Voltou a ficar português ou inglês, não lembro que língua eu tava usando. Mas definitivamente eu não uso árabe. E quando vai pro árabe eu nem tenho como fazer voltar. Alguém pode me ajudar?